Rafa, com você, vai lá. Pois é, Trindade, um enteado de 16 anos, ele foi apreendido pela polícia civil, inclusive a polícia pediu a internação imediata dele. Ele confessou que matou o próprio padrasto com facadas no peito. O crime aconteceu ontem, no domingo, no município de Lucas do Rio Verde, município que fica ao norte do estado, a mais de 300 quilômetros aqui de Cuiabá. A vítima trata-se de Valdenor Oliveira Ferreira, de 55 anos. A nossa equipe lá em Lucas do Rio Verde acompanhou parte dessa ocorrência, o trabalho dos policiais. Segundo a polícia militar, a guarnição da cidade foi acionada pouco depois das 9 horas da manhã por vizinhos que ouviram gritos que estavam vindo da casa onde moravam aí o padrasto, o enteado e também a mãe do menino. Segundo testemunhas, houve uma briga entre os dois, os dois discutiam bastante, e depois os vizinhos ouviram um grito e o barulho cessou. Foi o exato momento que o enteado, com uma faca, modelo peixeira, cravou no peito do lado esquerdo do padrasto. O corpo de bombeiros foi acionado, os militares estiveram ali no local, mas nada puderam fazer. Profissionais médicos constataram a morte desse senhor de 55 anos no local. O menor de 16 anos, ele ficou na casa até a chegada da polícia civil, confessou o crime, mas ele não deu detalhes. Qual seria o motivo da discussão que terminou em morte? Mais cedo, nós conversamos com o delegado da cidade, que está conduzindo os trabalhos. Ele falou sobre as investigações. Nós separamos um trecho, vamos ouvi-lo. O menor foi devidamente apreendido e encaminhado à delegacia local, onde foi feito um auto de apreensão em flagrante de ato infracional e, posteriormente, foi feita uma representação pela internação provisória do menor. Dito isso, agora se aguarda a decisão do competente magistrado para ver se ele acata a representação formulada pela autoridade. Caso isso seja deferido, vai ser encontrado um local onde o menor vai ser internado e encaminhado lá para guardar os procedimentos judiciais corretos. Por se tratar de menor de idade, o suspeito tem apenas 16 anos, o processo ocorre em segredo de justiça, então nós não tivemos acesso ainda à decisão do magistrado. Ele acatou essa determinação da internação. Nem tivemos acesso também ao depoimento formal desse adolescente na delegacia por se tratar de menor de idade. Mas ele foi apreendido. Segundo a polícia, ele já tem outros históricos de atos infracionais, ele tem envolvimento com o crime e agora ele segue apreendido e a polícia aguarda essa determinação da justiça para mandar ele para um internato. A motivação dessa briga que terminou em tragédia não foi divulgada de forma oficial pela polícia. Esse caso chega para a gente de Lucas do Rio Verde, município ao norte, a mais de 300 quilômetros da capital.